Música Porque te abates, ó minha alma E te conmoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá O que me precede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, dos altos céus Porque te abates, ó minha alma E te conmoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve, as dores vindas O dia leve, de sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, mais um pouquinho Verás Porque te abates, ó minha alma E te conmoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Amém 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 Obrigado.